Tá, o meu foi só quatro. Você tirou o meu. Oi, pessoal! Bruna acabou já. Tá bom, a felicidade aqui está no jogo. Porque hoje aqui, mas primeiro eu quero saber, se tu aí de casa, tu, vamos olhar para eles. Tu! Tu! Tu tá feliz? Todo mundo tá feliz. Então, Belê, já deixa o seu like, porque é muito importante para a contribuição desse canal e desse salário de meu Deus. Aí hoje é o jogo do peteleco. Por quê, Bru? Porque a gente tem um campo. Isso aqui é um campo, tá vendo? Aqui é um campo. Tá. Esse é o meu campo. Tá, cada um tem o seu campo. Esse é o meu. Esse é o do Matho. Esse é o do Felipe que faltou. Aí, a gente tem que dar peteleco e fazer o botão parar aqui. Tá. Parou aqui, ganhou um ponto. Parou aqui no meio, ganhou três pontos. Diretor, a quantidade de chances é a quantidade de botões? Tá. É bocha? Tipo bocha? Tipo curling? Tipo curling? Você vê que eu leio a ordem do dia, né? Você vê que eu tô de olho. Você chutou. Mas olha só. O Matheus, ele lê a ordem do dia? Você sabe que eu leio a ordem do dia, porque se ele fala, olha, o vídeo de amanhã vai ser esse e esse, é mentira? Não, mas tu não lê sabe por quê? Porque daí, se for coisa que dá para estudar, tu vai lá e estuda, Matheus. Mentira que você fez do dado, do dado, que eu não consegui fazer um cálculo. Um cálculo. Tá, vai, Mat, então. Sou eu. Olha só, mas aí, se caiu dois aqui, não cai mais um terceiro. Ah, que se dane, né? E aí é coisa do egoísmo, né? Entendi. Tá, mas olha só, a estratégia de vocês, vocês vão deixar os botões de vocês aqui? Eu não. Mas por que o Matheus vai começar? Ele tem vantagem se ele começar. Por quê? Porque ele vai ser o primeiro, não vai ter botão nenhum aqui, ele pode cair... Mas eu sou sempre test-drive, por que eu sei a diferença? Tá, então vai o... Tira para o ímpar vocês dois, então. Pá. Ímpar. Fala assim, já. Quatro é pá, eu ganhei. Eu vou. Pera, eu tenho que começar da linha. Você não viu as instruções? Não. Tava mexendo o celular na hora. Pois é, ia rotando o Coca-Cola. Oh my gosh, oh my gosh. E agora, quem vai? É um de cada vez? Vai, vai. Boa! Valeu! Descartou a peça? Óbvio que não. Foi sem querer. Coisou aqui. Descartou... Não, 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 não. Perdeu. Não valeu. Valeu sim, não valeu a direção. Uh... Eu sou tão bom. Ai, a gente... Eu já vi, então, que a coisa é... Aqui, ó. Parta aqui, ó. Boa! Boa! Ui! Time! Oh! Oh my gosh! Vou fazer igual Bru. Uh... Ataque. Ataque! Êêêêê! Tá foda a pirueta. Uh! Matis, tu tem que ir muito forte pra tirar o Bru de lá. Misericórdia! Cara, ele foi... Cara... Molecson! Ai, eu medo de empurrar o do Bru agora lá pra dentro. Momento de tensão no botão da Bru. Cacacá. Não valeu. Nem se mexeu. Nem gostou. Não... Grudou! Ai, eu acho que tá mais difícil. Pera, pera, pera. Ele atrasa. Ai, achei mais difícil assim, Rafinha. Me achei assim pra recuperar, hein? A dica dele era... Era... Era ruim. Oh my gosh! Agora acabou pra mim, porque se eu empurro aqui vai a do Bru, ó. Tem chance. Ou ele vai... Ou vaza. É aqui, ó. É. Você tem toda essa linha, ó. Pode por aqui também, ó. A chance de dar ruim é 99% das... Uou! Nem eu tava esperando isso, porque eu só fui aqui, ó. Ele roubou. Ele roubou. Não, ele roubou, ele sempre rouba. Tem uma câmera aqui que vai postar pra vocês no replay que eu não... Caraca! Eu fiquei com arpa também! Tony Hawk's Crosskater. Eu não sabia, mas eu não roubei. Vocês sabem que quando rouba, eu assumo. Não, é. Quando o Matheus rouba, ele rouba. Tony Hawk's Crosskater. Todo mundo tem três botõezinhos. Eu tenho dois. Ih, tirou? Não tirou. Não, tá todo mundo aqui ainda. O meu ainda configura dentro, né? Tá. Boa! Dá uma raiva, né? Você vai na intenção. Eu sou ruim de petelecto! Ai, que ódio no coração. Sabe por que eu tirei um... Eu fui na fúria. Ai, gente, desculpa aí pra casa. A fúria do dragão. Que você tá torcendo pelo botãozinho rosa aqui. Como é que o Matheus tá jogando assim? Eu tô jogando assim, gente? Eu tô de olho. Eu tô de olho. Olha só, tá todo mundo aqui de olho. Ó, vou falar uma coisa, gente. Eu achei esse jogo difícil. Matheus, vai fazer... Uma infecção, né? Ai, amigo, como é que é? Me ensinam a vocês. Ó, é aqui, ó. É tudo no flick, ó. Chega pra cá. Deixa eu tentar aqui fora. Errou! A unha ficou, mas o bicholo não tá no lugar. Ai, quebrou a unha, não? Não, quebrou, quebrou. Cagou o olho. Chega pra cá, sua cadeira, pra você ficar mais... Cuidado, sabe? Tá bom, tá bom. Não, agora eu vou me organizar aqui certinho. Ó. Eu falei, eu tava estrategicamente errada no lugar errado. Sabe quando você encontra aquela pessoa que você não quer encontrar? Aí você diz, eu estava no lugar errado com a pessoa errada. Um erro perto de mim, Matheus. E aí, o que que faz? Muda de... Você acha que eu tenho uma visão periférica, que eu vi você sendo clandestino? No meu caso, temos uma outra visão periférica aqui em cima pra mostrar pra você que você é um clandestino. Droga. Troca a respiração, apneia, vai, Matheus. Tu viu que passou no morrinho? Ele fez aqui, ele fez... Caraca, passou no morrinho e voltou. No morro da sua velhina. Tá, então o Matheus ganhou esse agora, diretor. Tem que contar. Mas o Matheus não ganhou. Empatei com ele. 3. Aqui é quanto? 1, 3, 4, 5, 6. Eu gruntei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu ganhei porque eu fiz 4, 6. Então nesse jogo quem faz menos ganha. Eu acho que só podia fazer assim, ó. Como? E aí o que cai lá dentro, assim, ó. Tá, então vamos fazer o round 2. Só assim. Não, Bru. Não inventa a moda. Só você sabe fazer assim, Lex. Vocês não sabem? Não. Mas você mostra da petelégo normal, quem dirá é petelégo Beyblade. Olha, é a Beyblade. Tá, vai. Agora quem começa é o Bru. Tá. Vai. Mas tu já começou, né? É. É, quem começa é tu então. Na verdade é tu que foi a última. Tá, então eu vou começar então. Intrigas. Vamos lá então. Show! Dá um a um a zero. Uuuuh. Parou, ímpar. Pá. Ímpar. Já. Ganhei. Vai. Isso é ponto? Tá. Considerou. Desculpa, áudio. Ele quis te tirar, mate. Esse é irmão desse. Esse é irmão desse. Sim. Zelda. Agora que eu, eu? É. Não. Não valeu. Não saiu da linha. Vai de novo. Olha. Não. Tá. O meu não valeu também, né? Não saiu da linha. Olha aqui. Gente, o pé é teléco falha às vezes ao longo do dia. Isso é ponto? É ponto. Tá na linha. Tá com mais 50% pra fora. Tá na linha. Toma! Essa regra foi inventada agora também. Ih, tá na linha ponto. Tá na linha ponto. Mas é dentro dessa linha. Ai, tô chateada porque eu não sei. Ai, tô chateada porque eu não sei. O pé é teléco não ganho. Sabe que eu me arrependo na época do colégio era pra brigar com os meninos de bolinha de gude. Eu era péssimo. Pois é, amigo. Tu jogava bolinha de gude. Eu era péssimo também. Eu jogava, mas era péssimo. Eu tentava. Mas... Eu não tentava. Então, por erro emocional do passado, eu digo que ganhei. Eu gostava do lance do palmo. Do quê? Do palmo. Pegava a bola assim, fazia o palmo. Aí daqui você virava e atirava na bola. Quem mais jogava assim? É... É assim mesmo. Né? Boa! Essa foi lá. Foi muito bom. Você viu que eu fui tentar te acertar. É. Ih, a gente tá pior nesse segundo... Uh! Oh my gosh. A gente tá pior nesse segundo round. Vocês estão sentindo aí em casa? Eu tô sentindo também. Ai, meus dedos, ele parece... Porque aqui não tem um espaço também pra você petelecar, né? É, a gente tá aqui e olha aqui no peteleco. Olha! Mas doeu o meu dedo. Tá ficando completamente feliz. O que que tá acontecendo? Foi certinho, Matheus. Matheus, tu tá nervoso que tu ganhou o primeiro round. É que não, eu tô aqui assim, ó. Tu tá nervosa. Saco. Uh! Turururu, turururu. Au! Do nada, baixou o Michael Jetson. 20 mil reais o tênis e a gente joga pro alto. Quem é agora? Tu. Caralhinha. Caralhinha. Ai, eu tô com raiva que o meu é quase... Nunca... O que que é isso? Voltou pra cá, volta. Repete. Não, mano. Dá uma raiva esse, né? Dá. Ah, tá. Mais ou menos. Ai, não. O Bruno tá ganhando, Matheus. Vamos... Vamos deixar ele ganhar, então. Eu tenho... Na linha. Olha que humilhação. Um botão. Por que que tem essa colura? Eu tenho... Eu só empurrei o meu para dentro. Ele quase fez assim, ó. É. É. Tô fazendo. Por isso que eu tô indo mal. Ai, a tática do ir assim desliza melhor. Ai, o meu foi todo assim. Foi péssimo, assim. É? O que funciona pra um, não funciona pra outro, né? Por isso que não olhe o jardim de alheio. Curie o seu próprio jardim. É. Ou contrate um jardineiro. Pra cuidar do seu jardim? Não tá dando conta do próprio jardim, Bruno Correia? Eu tô um pouco confuso agora. Que? Ficou no 50-50. Ai, o Matheus, ele era assim... Caraca. Caraca, velho. Ih, tirou o teu, Matheus. É pra eu repetir? Eu boto de novo. Ai, é meu último, já. Tá. O meu foi só quatro. Você tirou o meu. Mas olha só, o dele veio aqui, bateu em mim e foi pra fora da mídia. Cara, como é? É que eu não acredito que tu conseguiu tirar o do Matheus aqui do meio. Eu tirei teu ponto. Eu sacrifiquei um ponto pra tirar três teu. Mereceu. Mereceu ganhar, Bruno. Mereceu. Estratégia. Deixa teu like, se inscreve no canal. Caraca, mano. E assiste esses dois vídeos aqui, tá? A gente se espera no próximo vídeo com muito amor, alegria e emoção, tá bom? E um beijo. Tchau. Tchau. Ai.